Olá, são 2h50 da manhã e eu estou voltando para o meu quartinho, indo dormir, acabei a gravação do clipe, foi uma doideira viu, foi um tal Johnny Gabriele sobe na árvore, chove, para de chover e grave a luz azul, luz verde, luz rosa, mas foi tudo certo no final e agora eu vou dormir porque amanhã tem ensaio de novo e vamos trabalhar. O que tempo é? É a hora da nossa vida. É 1h45 da manhã. E como você está? É 1h45 da manhã, então é 1h45 da manhã. Happy Workout! I'm gonna work out right here. I'm gonna work out right here. Buenos dias meu povo, finalmente apareci, eu fiquei sumida porque a gente estava gravando um clipe no meio do nada, não tinha internet, eu estou sem chip, então não tinha nenhum pingo de sinal, eu só consegui o roteador do pessoal para postar uma foto e c******, entendeu? Mas eu voltei, retornei e eu fiz stories durante a gravação, então eu vou deixá-los aqui. No, não, não é hoje. They say dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. Eu espero que isso nunca acabe Mais um dia Oh my god Work it Get it, get it Give me face, give me body Let's go, let's go I can see your face, see the light in your eyes I guess you didn't mean what you wrote in that song about me Cause you said forever, now I drive along past your street Forever, now I drive along past your street Red lights, star sights Lost and see your face In the white house From... Eu e a Katarina, dando close I guess you didn't mean what you wrote in that song about me Now I drive along past your street And all my friends are tired I've heard how much I miss you I kinda feel sorry I'm sorry I don't care I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I guess you didn't mean what you wrote in that song about me Cause you said forever, now I drive alone past your street We are ready to swim with turtles We're ready Let's go Oh, my lovely, baby, you're all I see Lady, love you, baby, it's all I do It's cold out, it's past eight And I She doesn't want to fight with anyone She doesn't want to fight with anyone She's already in the salon You make it go, baby Let's go 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 Tchau, tchau.